Alô você, bom dia! Seja todo bem-vindo e bem-vindo ao canal Chiquinho Aliança! Estamos nós aqui mostrando o sobrado pra vocês verem, o sítio sobrado há muito tempo pra que vocês vejam como é o sítio sobrado como está hoje e nós estamos por aqui mostrando tudo pra vocês nesse tempo leve, bem cedinho vai ser quase seis horas, falta apenas cinco minutos pra seis da manhã e eu estou mostrando pra vocês verem aqui o sítio sobrado, os pés de coco pra quem vocês vejam como está não mora mais ninguém aqui e nós estamos por aqui foi nesse sítio que encontraram a botija em 97, eu lembro como se fosse hoje não vi um homem que arrancou no momento, mas veio pela televisão e foi aqui a Rede Globo veio transmitir foi nesse sítio aqui, naquele pé de coco lá em cima daquela grota foi lá naquela grota nós estamos por aqui mostrando tudo pra vocês então aqui é o sítio sobrado olha, pra que vocês vejam ali naquele pé de pau era um jogo narrei muito jogo ali o povo daquele tempo e vocês estão vendo aqui hoje como está o sobrado veja quantas pessoas morou aqui Valdo, né, de marido de Ritinha hoje ser o pai dele, né, seu Nino Cacundo, né, que morou por aqui e nós estamos mostrando aqui pra vocês verem um sítio sobrado um abraço a todos que morou aqui nesse sítio sobrado há muitos e muitos anos hoje está tudo abandonado não tem ninguém ainda tem as casas quantas e quantas pessoas não jogou ali, né naquele lugarzinho ali naquele pé de pau ali com o cacico né, e eu lembro que eu narrei muito jogo ali né, e vocês veem quantas e quantas pessoas né, já estão fora né, que jogou bola ali pra você ver como hoje está tudo acabado tudo abandonado mas é a vida, né um dia tudo chega ao fim só não chega o fim o poder de Deus mas as outras coisas tudo chega ao fim e nós estamos por aqui mostrando tudo pra vocês no sítio sobrado aqui do outro lado um no chão de casa por ali, ó pra vocês verem os pés de manga né pra vocês verem então quero mandar um bom dia pra vocês de canhotinho né, pra Marco Torre o grande amigo Marco Torre o vice-prefeito um abraço também pra seu Zé Didão um abraço também pra prefeita Santa Paz Felipe Porto um abraço pra meu amigo Ronaldo da fazenda São Miguel aí, seu seu Ronaldo aqui é sobrado aí pra você ouvir um abraço pros meninos de Tupi o jogador aí, quem veio por aqui pro sobrado quem trabalhou aqui no sobrado tô mostrando aí pra vocês verem o sítio sobrado quantas e quantas histórias tem aqui nesse sítio sobrado né, pra vocês verem e eu só tenho a agradecer a Deus por tudo por essa oportunidade de lidar de nós estar por aqui nessa as grotas mostrando tudo pra vocês no sítio sobrado bom dia também a Rosa Belarmin Deus abençoeira lá em São Paulo também Zé Afonso Luciano Afonso né quem mais Luciano Pedeiro eita com tanta gente boa só tenho a agradecer a Deus por tudo aí meus irmãos lá em São Paulo aí Zito você veio aqui no sítio sobrado a Índia quando você era novo se você veio aí lembre-se que aqui era o sítio sobrado aí de Jael tá aí tá aí aí de Jael ele tá fazendo o V da Vitória da Prefeita parece aí eu não sei se é da Prefeita mas sim é o V da Vitória e nós estamos aqui olha aí a casa tu lembra quem morou aqui né de Jael nessa casa a última vez agora? sim não a última vez foi um velhinho não foi? branco é branco é foi mesmo foi olha aí minha gente pra vocês verem como está aqui tudo abandonado aí minha gente um abraço aí também ao meu amigo Armando Leandro aí olha e aqui no caso ele agora é o dono né de Jael aí tá vendo pra vocês verem um abraço Armando Leandro estamos aqui filmando aqui essa casinha que agora é sua pra você ver tá vendo aí como estão as coisas por aqui hoje tudo abandonado tudo cheio de mato porque não tem ninguém minha gente não mora em ninguém não é porque não tem dono tem dono sim só que está abandonado no sentido de eu dizer porque não tem mais ninguém morando aqui agora é tudo cercado então é por isso que eu estou dizendo que está abandonado mas tem dono viu nós estamos por aqui tem uns pés de manga vai ter muita manga esse ano pra vocês verem o sol já está brilhando né nós estamos juntos olha aqui o terreiro da casa eita será que teve gente que dançou por aqui nessa casa olha aí minha gente olha quantas e quantas histórias tem nessa casa e hoje está tudo abandonado tem até um chinelo velho ninguém sabe nem de quem é eita quanta história é isso mesmo olha aí os pés de manga já estão florando minha gente olha para vocês verem olha tem um pé de coisa aqui bem bonito e o que pé de pau é isso aqui pitanga acho que é pitanga olha aí tem energia também viu meu gente tem energia mais não né é hein olha quantas histórias aqui olha que é outra casa ali era estibarinha né muita muita história para se contar no engenho sobrado né e hoje está tudo desse jeito a gente agradece a Deus por tudo olha minha gente isso aqui é safrou para quem não sabe isso aqui faz colorau para botar nas carnes está vendo é safrou está cheio que benção de Deus eu lembro que minha tia olha Nilda vocês que moram lá em São José da Coroa Grande isso aqui é Nilda sua mãe fazia para nós lembra mamãe tinha um pé de safrou desse e tinha que ter fazia colorau aí botava isso abria ele acaba pegava as cimentinhas botava numa farinha e amassava olha isso aqui está verde amassava tudinho e isso aqui batia no pilão e fazia o colorau olha para aí mas ficava bom para quem não conhece isso é safrou que faz colorau né tudo Deus deixou nesse mundo a gente só tem a agradecer a ele por tudo olha aí minha gente olha olha vocês viram como está hoje aqui no Sobrado a gente mostrando tudo para vocês então está aí minha gente a história do Sobrado é a botija que quem arrancou nesse site foi seu Zé Eugênio eu sei quem é o homem que arrancou a botija sei tudo conversei um tempo desse com ele perguntei até se ele tinha alguma moeda que ele ficou de lembrança ele disse que não ficou com nenhuma já pensou como o homem é naquele tempo né o homem não arrancou a botija não ficou com nenhuma moedinha de lembrança e se tiver outra botija por aqui pode me dar que eu venho arrancar viu eu reparto com o dono o dono vai ter que me dar metade e eu com a metade vai ser assim se o dono quiser se ele não quiser eu levo todo dia pra ele agora não queira então assim eu termino o vídeo agradecendo a Deus agradecendo a todos um abraço a todos que morou aqui nesse sítio que Deus abençoe nós vamos estar em outra oportunidade se Deus quiser aquele abraço valeu que valeu oi 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 A CIDADE NO BRASIL